Mas só que a mina é muito linda e logo assim Cheia de malote sentada perto de mim E tô de boa na sucessada Um belo dia eu sabia que ia girar Mas pode até falar de mim, tô nem aí Quanto mais fala meu cavalo anda aqui E mó parada, tá sucessada Um belo dia eu sabia que ia girar Mas só que a mente é talentosa e logo assim Cheia de malote sentada perto de mim E tô de boa na sucessada Um belo dia eu sabia que ia girar Mas a bagaça tá no bolso e tá gostoso Tô marolando, curtindo o bagulho novo E tô de boa na sucessada Tô de boa na sucessada Um belo dia eu sabia que ia girar Tô de boa na sucessada Tô de boa na sucessada Um belo dia eu sabia que ia girar Mas só que a mina é muito linda E logo assim Cheia de malote sentada perto de mim E tô de boa na sucessada Um belo dia eu sabia que ia girar Não pode até falar de mim Tô nem aí Quanto mais fala meu cavalo anda aqui E mó parada na sucessada Um belo dia eu sabia que ia girar Mas só que a mente é talentosa E logo assim Cheia de malote sentada perto de mim Tô de boa na sucessada Um belo dia eu sabia que ia girar Mas a bagaça tá no bolso E tá gostoso Tô marolando, curtindo o bagulho novo E tô de boa na sucessada Tô de boa na sucessada Um belo dia eu sabia que ia girar Tô de boa na sucessada Tô de boa na sucessada Um belo dia eu sabia que ia girar Só que a mina é muito linda Eu não quero fazer pé Quero ouvir seu cavalo Tio! 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 Tio!